Alô, alô, você amigo da RedeTV, muito boa tarde. Imagens ao vivo do Maracanã, supernotada com a torcida do Vasco, que recebe o Ceará. Faltando apenas um ponto para o Vasco voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Será que vai acontecer? Acerta o seu aí, que o arredondo meu aqui está valendo. Olha quem está pedindo aqui no buraco, olha, Lele. Arrumou lá atrás o capitão Rodrigo. E agora, campeio primeiro do jogo. Favorece o time do Ceará, esse primeiro escanteio do lado de lá, assinalado pelo árbitro Thiago Duarte Peixoto. É, o árbitro, ele está sabendo, porque está em todos os jornais, enfim, e tal, que o Vasco... O que é que tem o Vasco? Que o Vasco está sendo cobrado pelo seu torcedor aqui. Tem 52 mil vascaínos aqui, gritando, mas cobrando. A torcida do Vasco não veio só para torcer para o Vasco. A batata desse jogador e com o treinador, né? O time do Vasco ficou muito na pilha. Eu vi o que estava com... Minha nossa senhora! Opa! Fernandes, tem bastante gente torcendo para o Vasco, mas é engraçado também, tem bastante flamenguista e botafoguense. Vai lá, Silvio. Tô vendo. Vai. Tem bastante flamenguista e botafoguense também secando o Vascão. Não seria diferente. Acompanhada do Lele. É o contra-golpe do Ceará. Ah, estava embaixo das praias o atacante cearese. A assinalação do senhor Danilo Ricardo Simão Maris. Mais uma vez para cima do Vasco, o time do Ceará, o Bilson Pio. Caiu para o lado de lado, o lado de cá, se apareceu. Lele, olho no lance. E, filha do Martins Silva. Quase que a borboleta cai dentro dele. Veja de novo, ó. Segura, meu filho. Se estivesse no roteiro, segura, Pia. Está bem-vindo o Eduardo, vai partir para cima dele ali o Mattsson. Ao Lele, para trás, para bater, olho no lance. É Martins Silva. Outra vez o Vasco fica todo arrepiado. Com a descida do Ceará. Segundo escanteio para a equipe. Cearense, quer ver, ó. Ele deu o lado para trás. E o Wesley meteu o bico na criança. E, ó. Neném aqui no meio. Hum, o que que eu vou dizer na casa do Neném? Bota lá pro chão. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha no lance. É do Ceará. Eduardo, camisa 6, Silvio. É dele a camisa meia dúzia. Quando eram os jogados redondos 27 minutos do primeiro tempo no Maracanã, ela foi lá. Balançou o capim no fundo do gol do Vasco. Agora, Ceará 1, Vasco 0. E você, Ceará? O que é que só você viu? Primeiro momento, o torcedor ficou em silêncio. Agora começou uma vaia enorme no time do Vasco. E os jogadores do Ceará vieram comemorar aqui, no banco do Vasco. Eu nunca vi isso aí também. Contra a equipe do Nautico. Pra alegrar o seu maro, né? Opa! Aí o Vasco chegando por aí. Brecou. Tales. Tirou aquela magagera que ele tem. Adrezinho no buraco. Subiu, pai. Mais feliz encargo de consciência. Vamos chutar a bola pra cima. A preocupação do Eberson. Já pode chutar, meu filho. Quem é que vai? Nenê? Rodrigo. Rodrigo. Olho no lance. Ode ficou esperando lá na frente a descida do Wesley. Abel, que a metá na frente dele. Quem está? Júlio César. Procurou aqui atrás. Lelê. Olha a virada de jogo que o Ceará fez. Olha lá. Vai bater. Vai bater. Olho no lance. Dedinho. André. Já trancou. Já trancou. Tem que dar pra trás. E aí? E aí? Pese por ali o Madison. Vem aqui por meio do pagode do Ceará. A bola é boa, mas mete o bico nela. Saque feita do Watson. Olha o Agré. Pra trás, Agré. Aumentação de escanteio. É o segundo escanteio do Vasco. É o segundo do lado de cá. E olha como chega a equipe do Vasco da Gana. A bola saiu. A bola saiu. Eu vi daqui de Osasco que eu vi a bola. Eu vi a bola sair, pô. Mala cor-de-rosa do Yuriko já chegou lá. Combinação do Andrézinho. Olha no lanceiro. Mais uma vez, Ederson. É... É do Vasco. Tira comigo do replay. Foi, 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 foi. Porém, é Itália. É dele a camisa número nove. Quando eram os jogados redondos no segundo tempo do Maracanã. Dois minutos, ela foi lá. Balançou o Campinho no fundo do gol. Só que não foi. Aquele gol que o China falou. Vai tomar um gol de bobeira. E você, Ceará? O que é que só você viu? Bom, Silvio. Eu e você também deve estar vendo o tamanho da festa da torcida do Vasco. Que... Como é que eu posso te falar? Desafogou. Então... Você vê como é o torcedor. Já pedia a cabeça do Yuriko. Já pedia a cabeça. Agora ele passa a ser herói. Olha a festa. Olha a festa. Olha aí, ó. Voltar pra... Voltar pra uma na série bem. Durante dois anos seguidos, nenhum time grande. Olha aí. Olha no lance. É... É do Vasco! Compina comigo no replay. Foi, 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 foi. Foi ele de novo. O Eden Luiz, o jogador mais festejado do time do Vasco. É dele a camisa número 9. Era o jogado do dedo dos 4 minutos do segundo tempo no Maracanã. E ela foi de novo balançar o capim no fundo do gol do Ceará. Agora, Vasco 2, Ceará 1. E aí, Luiz Ceará? O que é que salva o Ceará? O Eden Luiz, o jogador mais festejado do time do Vasco. Agora, o Jorginho abraçado com o Jorge Henrique. Os jogadores aqui do banco chorando, Silvio. O Vasco tava sufocado. E o Velal tá ali chorando. Chorando, chorando muito. Tirou a camisa. Olha, é emocionante o que tá acontecendo aqui. Torcedor chorando. Agora, agora abafou. E o Thales, o goleador, 2 gols em 2 minutos. Vai levar o cartão amarelo, porque tirou a camisa, jogou no chão. Agora que eu quero ver. O Eduardo, ele já fez um. Lele. Olho no lance. É do Ceará. Acho que ele anulou o gol, hein? Agora, pode levar uma semana pra daqui. Vamos ver agora, ó. Ó, ó. Ela bateu fora. Tem razão. Ela bateu fora. Agora sim, mais perto. E aí, pra gente ver que ela bateu fora. Pô, não é nem título. É a volta, né? A volta dos que não foram. Brasileirão Série B. É aqui na Rede TV. 3 a 0 do Náutico em Recife. O CRB derrotando no Verdense. 3 a 0. O Vasco chegando aqui com Thales. Olho no lance. Felipe, Eduardo, Felipe, Felipe ou Eduardo. Felipe, olho no lance. Martins Silva. Chegou. Ao vivo. Também tá chegando por ali em cima da defesa do Vasco da Gama. Pediu aqui no meio o Robinho. Olho no lance. Oh, mas que cabeçada. Ele deu de perder o tempo da bola, cara. Já levantou. Vê com que rapidez ele levantou. Ó, Robinho, ó. Ele marcou a falta e quem gosta de bater a falta aí é o Rodrigo e o Nenê. Falta cometida em cima do Eder. Termina a partida do Maracanã. O Vasco volta a Série A do Campeonato Brasileiro. Luiz Serra. O Vasco volta a Série A do Campeonato Brasileiro.